Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Rico, as Infobrokers. Oi, alô, alô. Boa noite. Estão bons, meus caros? Um bocado, e tu? Também. Sempre bom. Sempre. Um bloco a cada vez. Um bloco a cada vez, sim, sim, sim. E essa semaninha, teve muitos blocos, essas cripto-atividades. Bastantes. Mais do mesmo. Muito acima, sim. Tive bastantes por acaso, mas fora de trabalho, é para um bocadinho mais do mesmo, honestamente. Juris, liquidez e pulos, blá, 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 blá. Staking stuff, normal, nada do outro mundo, nada de novo. Esta semana, esta semana, aventurei-me a fazer algum trading. Aquele trading que eu faço de X em X tempo. Mas também nada de especial. Mas então, compraste ou vendeste? Vendi, vendi. E já estou à rasca que quero comprar. Não sei, o que é que dizes, Riklas? Já estás a entrar em FOMO? Espera, espero. Espera. E tu, Furoca, já é para esperar? Vai cair? Pá, não sei, mas eu tenho que... Pá, é assim, eu honestamente, pá, comprei bastante, portanto, não... Furocas só compra, portanto, não... Sim, normalmente só comprei. Agora já não estou mesmo a comprar, para poder comprar, honestamente, portanto, também não... É o quê? Estás a ver, vale o que vale. Se vai cair. Eu acho que já não vai cair muito, mesmo que caia, há de ser uma correçãozita, mas... Bem, acho que o pior já foi, não é? Mas pronto, pá, se não foi, olha, melhor ainda. Ainda dá para comprar mais, portanto, fantástico. Qualquer uma das expectativas é boa. É isso. O meu sentimento é que ia cair um bocadinho. Ia realmente cair um bocadinho. Agora estou à rasca que quero comprar já. Se calhar... Se calhar vou tirar o lucro e comprar já. Não sei, vou esperar. Vou... Caros joguinhos, digam-nos qual é o vosso sentimento do mercado. O malman deve esperar que é para vocês terem que comprar e ganhar, ou devo comprar já que é possível tudo? Caiu tipo 5%. Te contou? Então é que já estás com... Para mim é lucro. É, é tipo... Para mim é lucro, não é? É, é, é. É, isto que é o 5% depois de já ter subido boé, malman, já subiu. Pá, em altcoins então, tipo, pá... Certo, é isso, assim, não é essa. Tipo, isto não é essa que é uma correção. Isto, quanto a gente... É, é, exato. Malman, isto que é tipo... Sabia de coínio que é 30% eu preocupo-me. Preocupo-me não, fico contente e compro, mas whatever, percebes? É preocupante para algumas pessoas, pronto. Mas, por acaso, o requisito certo não é murcha. Para aí 5%, para mim 5% é lucro. Já estou cheio de fórum. Ou seja, não estão... Sou o único que se enchida com 5%, estão a ver? Sim. Ou seja, é só 50% para cima. Está bem? Sim, tem um bocado por aí. Sim. Até aos 50% está tudo... Mais ou menos estável. É isso. Pronto, ok. Então, se calhar, deixe-me estar. Deixe-me estar. Mas, entretanto, tenho uma recomendação para os nossos queridos ouvintes de uma nova uma nova coin. De certeza que vai subir, ué. Oh, meu Deus. Neste momento tem 29 milhões de market cap. Portanto, não tem muito para subir. E chama-se EuroC. Comprei todos os EuroC. Tem 29 milhões de market cap? Tem. Fantástico. Existem neste momento 29 milhões de EuroC em circulação. Tem ainda muito para subir. Dá para o nosso table coin. E a EuroT? Quantos é que há? Deve haver mais do que isso. Não fui purificar. Ainda há EuroT? Vou ver. O Reclasweger. Claro, não deixou de haver. Mas eu vou ver e já... Existe, mas não tem qualquer tipo de utilidade. Não tem qualquer expressão. Exatamente. Para encaixar... O que vai acontecer com a EuroC? Faço já a minha previsão. Mas continua, desculpa. Sim, só para encaixar, se calhar, para os nossos ouvintes que estão mais... Estão mais seguidos. Já agora. O que é a EuroC? Ah, a The Circle. Yeah, sure. Ok. Thank you. A EuroC é uma stable coin a cento em euro. É a The Circle, como já foi dito. Ou seja, pertence àquele aglomerado de empresas do qual faz parte a Coinbase, por exemplo. E é uma stable coin a euro ao género do STC. Só que neste caso, com euros. Olha, a EuroT há 40 milhões. Chupa, Circle! Mas esta moeda tem dois dias. Não tem muito para subir. Entretanto, já recebi um e-mail da Bittrex. A Bittrex a dizer que aceitava a EuroC. Eles não aceitam a EuroT, que eu saiba. Portanto, já há sítios a querer usar isso. Ah, sim. Mas isso aí é completamente de acordo. O EuroT não é utilizado em lado nenhum. Simplesmente existem 40 milhões, mas estão na mão do Tether. Mas a Circle não é maioritariamente de pagamentos? Talhar estão expandindo para cá, para a Europa? Não, eu acho que estás a ver a coisa ao contrário. A Circle é maioritariamente marcado até mais DeFi do que outra coisa. O STC tem mais expressão no DeFi do que o STT, por exemplo. E para transmissões de Euro é o STT. Já, esquece. Desconhecia-se o facto. O STC é mais usado em DeFi? Sim. É o STC, sim, é DeFi. Vejam o que eu estou por dentro de DeFi. Não sabia. Para mim o STT, aliás, eu uso mais o STT do que o STC. Sério? Pronto, é isso. Porque tu não usas DeFi. É o contrário, exato. É por causa do DeFi. Pá, uso pouco, mas o que uso é por causa do DeFi. Existe alguma razão para isso? A Circle está a promover isso? Criando os pares? Boa pergunta, meu querido. Não sei. Ok, fica... Quer dizer porquê que isso aconteceu? Não faço a mínima ideia. Pica a pergunta no ar. Mas é interessante. Aconteceu, aconteceu. Tem ciências. Tem ciências. Tu vais a ver sempre que alguma coisa criada é com o STC. Calhará mais confiança, ainda assim, na Circle, que no Tether. Diria que não tem nada a ver. Também diria que não tem nada a ver. DeFi, confiança. O Kiko enganou-se no... No mercado. Pensa no mercado mesmo, em DeFi. Acham que isto é uma tentativa de distanciar do dólar? Visto que a SEC anda a bombardear tudo com... A dizer que é tudo security. E a dificultar a dificultar as empresas de estarem no mercado, sim. As empresas americanas, eu acho que sim. É uma tentativa nesse sentido. Centroalizar? Ter uma alternativa... Não, não é descentralizar nada. É ter uma alternativa preparada caso a SEC se lembre de dizer alguma coisa acerca. Olha, o SEC não pode continuar como está, tem que alterar para isto ou aquilo. E os gais até lançam o EuroCi... Certo. Já não é a SEC que tem a regulação, ou o poder regulatório. Agora, também não sei qual melhor é que é, porque... É o EuroCi. Hoje, por enquanto, é pior. Ia não ser interessante. Não é propriamente regulado, mas a partir do momento em que houver o Mika, é uma espécie de Euro. Portanto, vai ser ainda pior do que o SDCE agora para o dólar. Vai ser literalmente uma moeda. Uma representação de moeda fiduciária. Certo. Vai ter que se gerir... Mas a partir da regulação bancária. Deem algum uso para o SDCE, para o EuroCi, aliás, que não seja depositar em exchange, a partir da déficit, diria. Mesmo assim, tipo... Sim. O que é que vai estar? Já existindo uma stablecoin a dominar e... Aliás... E mais ou menos a par com o Euro. Deixa-me fazer uma pergunta, uma pergunta que esta aqui se calhar é mais para o Riclus, mas... Tu achas que alguma hipótese do mercado EuroDólar passar para cripto? Ou uma porcentagem do mercado EuroDólar passar para cripto? Pá, deixa-me já responder antes de responder. Eu acho que não. Acho que é muito difícil e não estou a ver se acontecer nos próximos 10 anos. Estás a falar do mercado Forex? Exatamente. Estou a falar do mercado Forex. Como assim? Fazeres o EuroDólar em cripto? Sim. O mercado... Esse trading ser em cripto? Sim. É assim. Em DeFi. Também, mas não só. Não estou a ver grande utilidade disso. O mercado Forex já é completamente controlado e regulado e funciona bem. Não estou a ver grande necessidade de haver cripto para esse tipo de mercado. Certo. É só por aí. Tipo, porque fora isso, pá, as exchanges já fazem Forex. Tu tens uma conta em Euros e depois tu compras o SDC e fazes Forex. Talvez é um pouco mais fácil. Pronto. Estás a perceber? Isso já acontece. A única diferença era realmente em DeFi poderes fazer esse tipo de operação. Pronto. Certo. Agora, isso é útil para quem mexe em DeFi? Por enquanto não vejo, mas sei lá. Pode haver algum tipo de utilidade que me esteja aqui. Mas para quem quiser fazer trade entre o par USD de Euro, fazer arbitragem ou assim, em cripto era mais fácil, se calhar, do que em Forex. Eu, por acaso, não sei porque eu tenho a ideia que o Forex, neste momento, é bastante mais descentralizado do que iria ser se passássemos tudo para a cripto. Ia estar a cento depois. Repara, eu gostava que isso acontecesse, de alguma forma, mas eu não estou a ouvir isso acontecer nos próximos, tipo, pá, acho difícil. Acho que há muitos incentivos. Mas, repara, eu acho que o problema é que ia estar a... vamos imaginar que ia ser o SDC, o SDC, sim, e o EuroC. Ia estar a falar para o limite, senhor. Ia estar a cento na Circle para tudo que fosse Forex. Se a Circle houvesse um problema na Circle, mandavas a economia global para a Circle. Certo. Só por... Não, é verdade. Um ponto de falha gigante. Sim, mas isso é como agora falhar outro ponto de falha gigante, como falhou na crise em 2008, quando colapsaram meia dúzia de bancos. O que não quer dizer que... Que eram demasiado grandes, não é? O que não quer dizer que parte da trading não passe para aí. Também não parece... Não, vai passar de certeza, atenção. Agora, eu acho que é uma parte tão ínfima do mercado de Forex que não tem grande expressão. Eu acho que estamos aqui a... Por agora andam atrás. Eu acho que se calhar quem pensar que isso vai realmente ter impacto, acho que não tem noção do tamanho do mercado de Forex atual. Só isso, o mercado é muito maior do que o mercado de cripto atual. Mas é que não tem sequer comparação. Chega a ser trilhões diários. Sim, sim. Pois? Pá, e mais eu vou ver os números que é para não estar aqui só a dizer que sim. Ou calhas, mas... Eu estou a dizer trilhões, mas é um número tão esquisito. Nem sei se estou a dizer num número europeu ou americano. Mudam os dizeres. Mas sim, é um número absolutamente gigante. As transações em Forex. Sim, é muito. O volume é ridículo. 6 trilhões por dia em 2019. Isso são trilhões americanos? Claro. Ah pá, sim. Pronto, ok. Só para saber que há a diferença. Estamos a falar de um volume de 6 trilhões por dia. Tipo, são 6 mercados de criptomoedas, não é? São 6 mercados de criptomoedas por dia, em volume diário. É ridículo. Estamos a brincar, ok. A vermos lá chegar. Eu diria, pá, 10 anitos. Daqui a 10 anitos. Agora, obviamente, isto só para dizer que, obviamente, da mesma forma que há malta que usa a exchange de cripto para fazer Forex nas suas operações, vai haver malta que vai usar o EuroC para fazer essas operações. Agora, a expressividade disso, em comparação com o Forex, é nula. Na melhor opinião. É só isso. 100% de acordo. Mas, pá, continuo com a minha primeira previsão. Compra em EuroC, que o Market Cap isto vai subir. Pelo menos nas próximas semanas. Esta aqui, pá. Garantido. É raro dar aqui dicas, mas esta aqui é certinha. E o preço não 10, seguro. A menos que eu saia que ele for à falência, pá. Mas se for à falência, também não tenho responsabilidade. Mas também não salvo. Não era o Forex que dizia que o Market Cap não importava para a valorização das moedas? Acho que isso vai contra aquilo que tu dizes, Mal. Não, vai contra o que o Forex diz, não é contra o que eu digo. Exatamente. O Forex não liga ao Market Cap, estás a ver? Mas eu ligo. Para mim o Market Cap é importante, portanto. Está bem, está bem. Se forem, se seguirem os conselhos do Forex, pronto, já nula o meu. Se calhar ficamos aqui, ficamos iguais. Outras cenas. Acho que numa casa de uma stable não importa muito. É só uma questão de liquidez. A única coisa que representa o Market Cap é a liquidez. Olha, por acaso, numa stable eu diria que o que importa mais é a liquidez. Exato. O Market Cap não importa, mas a liquidez importa porque a liquidez dá estabilidade. Mas numa stable o Market Cap é a liquidez, não é? Não, o Market Cap e a liquidez não tem nada a ver. No caso de uma stable... Numa stable eu diria que o Market Cap é irrelevante. O que interessa é a liquidez. Interessa sempre a liquidez, para mim, é acima do Market Cap. Mas, pronto, mas independentemente disso, no caso das stables é especialmente mais importante porque é a liquidez que dá a estabilidade ao par, basicamente. Quanto mais liquidez houver, mais difícil é mover o preço. E, portanto, que é o que tu queres numa stable, é o que o preço não se move. Eu acho que o que o Kiko aqui estava a dizer é que o Market Cap, à partida, quer dizer que existe um grande nível de liquidez. Mas, se bem que pode não ser uma stable, porque é um pão, por isso, tipo, se o Market Cap aumenta é porque há mais liquidez. Em teoria. Sim, em teoria. É a única maneira. Não, eles têm a imprimir e não está um pão. Mas isso depois voltamos ao tema do backing, não é? Se isto é backed, um pão ou whatever. Mas, por aí é que eu digo que a emissão, que é o que tu estás a dizer, Market Cap, digamos assim, que é a emissão, para mim é menos relevante que a liquidez, porque a liquidez implica que está lá mesmo metido numa pool de liquidez. Portanto, garantidamente está a ajudar a estabilidade. Agora, emissão, pá, tipo, sabes lá, se calhar vai para uma carteira qualquer que vai vender. Deia, acho que é mau, não é? Que vai adicionar mais de um lado uma pool do que do outro. Não é bom. Diria que não é bom. Porque a liquidez obriga-te a adicionar sempre dois lados, não é? Mesmo que um dos lados seja em valor zero, estás a adicionar a um preço fora do mercado. Dentro do preço do mercado, és obrigado a adicionar sempre com o mesmo valor dos dois lados. Pai, é o que faz sentido. E, portanto, pá, num caso de uma stablecoin isso é absolutamente fantástico. Que a liquidez seja grande. Sim, concordamos. Isto, estás a falar no caso de DEFI, mas mesmo em exchange, a liquidez... Mas calma, que eu sou de desacordo em relação a tokens que não sejam stablecoins. Acho que pouca liquidez em tokens que não são stablecoins é ótimo. Porque mexe muito o preço. Aliás, é ótimo, depende do que tu queres fazer com o token. Se quiseres o... É sempre ótimo. Não, é sempre ótimo porque não obriga-te a vender muito, não pode. Não, não, porque quem quiser vender muito vai dampar o preço. Portanto, não tem grandes hipóteses. É bom. Não te dá ferramentas para estar a dampar. Não tem incentivo. Não consegue dampar muito. É, exatamente. Por isso é que eu gosto de pouca liquidez. Só para fechar aqui a questão das stablecoins. Isto bem depois da BUSD ter sido interdita de emitir mais moedas. Está neste momento a valer cerca de 10 mil milhões em total supply, market cap. A mesma coisa. E, segundo consta, tem estado a decrescer cerca de 100 milhões por dia. Aquelas contas bancárias que até deitam fogo. Os levantamentos. Mas até agora, pelo menos, não há ninguém a queixar-se que não tenha sido redimável. Não tenha recebido os dólares de volta. O que é bom. Até agora existia liquidez. Mas isso também, eu acho que pouca gente devidaria, porque eu acho que estás a falar em BUSD sem falar que o issuer é a Paxos, que é uma empresa regulada nos Estados Unidos. Não é propriamente a Binance. Certo. Ah, seja qual for. Nunca tenho certeza. Sim. Estás mais confiante com o Paxos. Confio mais na Paxos do que na Binance, propriamente dita. Por exemplo. É esse o meu ponto só. Ok? Não confio nem no um nem no outro. O homem diz, ok, está certo. O homem não é que sabe. Não, a questão é que eu não sei nada. Não sei, não sei. Só não confio. Por acaso, agora não tenho stablecoins. Eu não tenho, tenho stablecoins, graças. Na pequena venda que fiz, vendi para stablecoins, porque é para não ter euros na conta bancária e não ter que pagar impostos daqui a um ano. Muito bem. Segundo me contaram, é assim que se faz. É assim que se faz. Sim ou não, não sei. Mas... Sejam gajos simples. Nunca vendam-se. Nunca venderem. Nunca têm essa preocupação. Nunca passam para euros. Pronto. Nunca. Está feito. Sempre. E vão debaixo da ponte, whatever. Nunca. Pobres. Vejam, pobres para sempre. Está feito. Além de vender e comprar, vamos falar um bocadinho da utilização de criptomoedas. Eu já percebi porquê é que tive que falar com 30 gajos para conseguir que houvesse um que me aceitasse criptomoedas. Aceitasse Bitcoin, neste caso. Apareceu um gajo no Reddit, de literacia financeira, com uma queixa muito interessante. E eu vou passar a ler. Muito bom dia. Preciso de ajuda em relação a uma burla. Passo a explicar. Um indivíduo em questão estava a vender um PC gamer no LX e eu estava interessado e decidi avançar com a compra. Falei com a pessoa em questão e pareceu-me uma pessoa legítima. Mostrou-me vídeos e fotos do PC a correr jogos. Fomos falando, entretanto, porque estava a juntar algum dinheiro para construir o PC. Costou 1.800€. E o indivíduo perguntou-me se o pagamento podia ter sido feito em cripto. E eu não percebia muito o assunto, mas ele foi-me explicando tudo. Parecia uma pessoa legítima. Quando consegui juntar o dinheiro, lá comprei os criptos na Coinbase e fiz a transferência por uma carteira da pessoa. Já passou 3 dias e a pessoa deixou-me responder. Nunca mais falou. Isso não é bom sinal. Não costuma ser na tensão. A partida já não voltava a ver PC nem cripto. Nem os 1.800€. Diria que não. E eu assim percebo melhor a parte das pessoas que me querem aceitar a criptomoedas. Se bem que no meu caso foi em pessoa. Se não tivessem recebido o Bitcoin, devia-me ter partido as pernas. Mas dá para entender. Dá para entender que haja pessoas que estejam retiçantes em aceitar a criptomoedas quando parte dos casos que aparece de pessoas que aceitam são burladas. Não diria que é a maior parte, mas é uma grande parte. É. Ainda é uma parte enorme, infelizmente. Mas, quer dizer, diga-se que foi burlada com criptomoedas como se seria se tivesse pago em Mbway ou de outra forma qualquer. Certo. Mas cripto foram só o meio de pagamento. Exatamente. Já agora, esta aqui se calhar o Riclus é capaz de revelar alguma coisa. Eu não transcrevi, mas lembro-me só da história por alto. Foi um gestor da parte de compliance de um banco a dizer que fazia compliance e tratava com os clientes quando existia algum tipo de burla. E houve um gajo que foi ter com esse tal, com essa parte do banco, a queixar-se tinha pago mil dólares em cripto para entrar num grupo de telegramo que dava sinais do mercado. Foi banido o grupo de telegramo porque portou-se mal. Mas ainda assim pediu a banco para fazer chargeback do valor. Ou que o gajo mandou lixar. Mas já a banco mandou um lixário que pede na mesma. Exato. Enfim. Há malta para tudo. Pois quem se lixa é quem vende as cripto. É verdade. É uma bela merda. Esta gente... Aliás, neste caso ele não foi burlado. Ele sabia onde é que estava a meter. Simplesmente... Mas é que infelizmente nós na Luz já tivemos vários casos desses. Malta que simplesmente é burlada e depois começa a investigação e às vezes até por iniciativa do próprio banco é feita um pedido de devolução à Luz. Tipo, como se nós tivéssemos alguma coisa a ver com o facto da pessoa ter sido burlada num algum site ou num canal de telegrama ou o que quer que seja. Enfim. É que é muito a parvo e depois a gente é que fica mal visto no banco. É verdade. E eventualmente arder os fundos, não é? Não. Arder os fundos não. É só uma questão de reputação. Ok. Estar honestos. E os bancos começam a ser chatecnicos porque começa a já dar muito trabalho o banco. Claro. Eu por acaso tinha a dizer que já pedi uma vez chargeback ao banco porque fui realmente burlado. e nem sabia que era para pedir chargeback. Acho que paguei 60 euros pelo pedido ao Caracas e por acaso resultou. Bala. Tenho a dizer que... É que a maioria das vezes nem sequer resulta porque tu recebes o pedido de chargeback e podes simplesmente negar. É giro. No meu caso foi claramente um scam. Mas é tal como estás a dizer. Não sei o que é que foi a iniciativa de aceitar o chargeback. Se calhar fui o banco e percebeu que o cliente deles não era figo digno. Certo. Já tinha lá mais coisas. Pois. Mas... Se calhar não foste o único a queixar-te e pronto. Por isso é isso. Só o lugar. Por acaso fui burro. A coisa custava para ir 60 euros e pensei. Quero me pedir estas coisas. Quero 4 coisas. Mandei-lhes um valor alto. Ou se um valor baixo se calhar nem me queixava. Deixava arder. Ok. Pegando no assunto da semana passada falámos que a... a local bitcoins tinha fechado. Sim. E que existia algumas alternativas. Certo. O Agora Desk teve o obsequio de comprar o... um anúncio no R Cryptocurrency. E fazer um AMA. Foi giro. Fizeram um AMA? Essa parte já vi? Sim. Ok. Teve lá o senhor a responder a perguntas. O que é que mostrou visto? Epá, vi por alto. Foram perguntas... Perguntas básicas. Sim, perguntas básicas. De quem vai a uma plataforma P2P para comprar pela primeira vez. Deve ser mais coisas desse género. Sim, sim, sim. A questão do anunciante... É giro. O Reddit, o Cryptocurrency, aluga aquela parte de cima do site para quem quiser anunciar. Eu não... Ora, confesso que não fui pesquisar muito, mas pelo que eu acho, vou dizer acho, eu acho que eles pagam aquilo em Moon, que é a moeda do Reddit. E depois a moeda acho que é queimada para... Estou a espalhar falsas notícias. É suposto a moeda valer mais. Eles fazem aquilo para a moeda valer mais. Pronto, eles alugaram o espaço. Vão a tentar posicionar-se como substituto do LocalBitcoins. É bom. É fixo. Claro. Por acaso o mercado de Bitcoins deles não é assim muito forte. O mercado de Monero é o maior e único. Até tem algum movimento. Mas de Bitcoins... Esta semana não houve mais ou menos transações, mas não tem assim... Os mercados P2P é tudo uma questão de quem é que chegou primeiro. Tipo, esquece. Mas agora que acabou o LocalBitcoins, o que é que vai acontecer? Vai tudo para a Binance. Estás vendo? A maioria. Vai a Binance. Seja para o mercado normal, seja para o mercado P2P da Binance. Ok. Percebes? Tipo, a malta não conhece, já ouviu falar da Binance, pronto. É ela que já tem nome. Na dúvida. E vão lá. Não vão estar à procura de outros mercados P2P da CNS. Faz-me algum sentido, sim. Teste trabalhado com o mercado da Binance ultimamente? Não. Não? Não, não. Opa, não porque também sou-te muito honesto. O volume que aquilo tem neste momento é muito... É muito pequeno e há muita gente. Há muita gente a vender. Eu ia perguntar é pela User Interface. Aquilo já está... Está ao nível do LocalBitcoins ou... Está ao nível do LocalBitcoins, quer dizer... Está, só que para mim a interface é super complexa. Eu, se fosse uma pessoa nova, nunca ia ao mercado P2P. Só ia ao mercado P2P mesmo por falta de alternativas. É verdade. Porque aquilo... É o problema de secundário deles. Aquilo é que é só... Tem só drop-downs de método de pagamento, país... Se queres trocar com um comerciante, se queres trocar com um trader pro... É pá, é só opçõezinhas e coisas da treta. A dificuldade. É muito complicado de operar lá. Na minha opinião, tem uma user experience horrível. É mesmo preciso... Tu estás à procura do mercado P2P para aquilo valer a pena. Ok. Fiz-te a pergunta porque tinha essa ideia. Apesar de nunca ter usado... Tinha ideia que aquilo não era assim muito fixe. Já, mas se calhar voltando ao AgoraDesk, queria só fazer um apontamento. Se quiseres, pronto, tipo, aquilo teve sucesso, ou teve mais sucesso, na altura em que a Binance não tinha o provedor bancário europeu. Certo. Aí sim, aí teve sucesso. Agora, fora disso, esquece. Aquilo é muito mais complicado. Entre ires ao mercado P2P e ires à opção de fazer troca direta, fazer troca direta com o mercado deles é mais simples. Ah, sim. Então... Têm que fazer só uma transferência e pronto. Agora também vamos ver quanto tempo é que o provedor de CEPA deles... É pá, vamos todos... Para dizer isto, porque ficaram sempre o do SD, não é? Vamos fazer uma coisa para ajudar a... Acho que a gente falou nisso a semana passada. Se não me engano, ou há duas semanas, whatever. A Binance já não tem banco SD. Neste momento só operam com os stablecoins, então. E o SD. Já. Giro. Pá, vamos fazer uma coisa. Mas é nessas que depois o euro C e tal pode vir a fazer-se em algum sentido. Fazer exchanges e isso. Andarem a passar de umas para as outras. Certo, Kiko. Mas lá está o volume de euros. Isso. O volume de SD não é isso que é comparável. Bichinho. Vamos fazer uma coisa para ajudar o pessoal de P2P, que é vamos todos fazer depósitos na Binance e depois ligar o banco e pedir chargeback, porque foram enganados. Ver se eles perdem a conta bancária. Estou a brincar. Isto é ilegal. O que eu disse é ilegal e estou a brincar. Me façam isso, faz favor. Queria só voltar um bocadinho ao Agoradesc. Tinha aqui isto para falar e tinha-me esquecido. Uma coisa interessante que eles fazem é que eles tentam não ter os fundos das pessoas. Apesar de terem. Tentam ser não custodiais. Tentam ser não custodiais, exatamente. Quando, ou seja, eu quando deposito Moner no Agoradesc, eventualmente, eventualmente não. Vai para a carteira deles. Mas quando eu vendo a um cliente, passa da carteira deles para uma carteira minha, gerada através da plataforma deles e depois é que passa para a carteira do cliente diretamente. Nunca existe uma transferência diretamente do Agoradesc para o cliente. E deduz-se que eles estão a fazer isto para se precaver de alguma questão legal. Assim, tu só fazes trade com a plataforma. Nunca trocas com ninguém. Não troca. Sim, no caso, eles têm. É que manda o dinheiro para ti ou para... E para quem está a comprar, para quem está a comprar, nunca tem o saldo no Agoradesc. Quando faz a compra, é obrigado a meter o endereço de Bitcoin ou de Moner. Não existe ali parte de custódia. Também é giro. É isso. Eu estou a falar assim porque eu tenho visto mesmo outros mercados P2P e não vejo a malta aderir, sinceramente. Eu acho que estão a perder alguma... Tração. Alguma tração. O mercado também está relativamente em baixo. O LocalBitcoins, apesar de tudo, era agregador. Sim, mas também já não tinha o volume que tinha de antes. Lá está. É a desculpa que eles arranjaram para terem fechado. Que não é propriamente mentira. Simplesmente não é tão baixo como eles queriam transparecer. Mas o volume do LocalBitcoins é verdade que tem baixado nos últimos anos. anos, nos últimos meses até, enfim. Já já estava em baixa, não é? É tudo uma questão de que acessor é que há, estás a ver? E, por exemplo, o mercado P2P tem muito sucesso no Reino Unido. Porquê? Porque a maioria dos bancos bloqueia a transferência de specifications de cripto. Ok. Esses mercados, obviamente, o mercado P2P é muito mais... Ou seja, nesse caso tem que ser mesmo pessoa a pessoa, nem sequer é pessoa a empresa. Tem que ser a... É tipo, normalmente não pode ser para uma empresa conhecida, porque senão o mais certo é que o teu dinheiro não chega ao destino. Esteja barrado. Dead, D.I.D. Sim, opá, aquilo nunca foi grande, não é? Exato. Eles como querem forçar a ser mesmo peer-to-peer, ou seja, mesmo pessoa a pessoa, opá, pessoas individuais dificilmente conseguem dar volume ao mercado. Tem que haver uma espécie de profissionalização. Parece-me. Certo. Epá. Tens muita coisa a dizer aí. Sim, se tem muita coisa que se lhe diga, não vale a pena estar a gastar muita saliva nisso. Deixar eixas a que eles querem. E continuem pequenos. Vamos ter o Aveno em Moner daqui a uns anos, talvez, não sei. Moner ou Bisque? Ah, é a Misc. Não, é Aveno. Fora que Moner chama-se Aveno. Ah, desculpa. Graças, pá. Não sabia que já... Mas já... Está bem, está bem, mas desculpa, não sabia. Está em Desemolvimento. Como é que tu não sabias? A atenção ao mercado de Moner é extrema. Isto é coisa ofensiva neste podcast. E... Está a sujeitar-se aqui, cara. E por falar em Moner, ó. Por falar em Moner, sabiam que existiu a utilização Chapella em Ethereum? Chapella? O que é isso? Chapella. É em Ethereum? Em Ethereum, sim. Não, acho que depois já é só na testnet. Falaste em Moner e agora é em Ethereum? É porque não tem nada a ver com Moner. Estás a falar de um dos updates do Ethereum, não é? Sim, sim. Acho que já está a live na testnet. Na testnet. Sim. Deve estar próximo. Minete. A Chapella, já agora, é a junção de dois updates, que é duas atualizações. Que é a atualização Xangai com a atualização Capella. Eles decidiram juntar. Ficou a Chapella. Isto deve ser um Chapella. Porque é de Gels. Quando é de Gels. Quando é de Gels desse livro. Chapella. Com esta atualização, vai passar a ser possível levantar fundos de staking. Finalmente. Nice. Olha que bom. Finalmente. Posso tirar de lá os meus fundos. Finalmente vou poder meter os meus fundos. Exato. Depois de fazer as coisas que podes tirar. Exatamente. Smart. Eu só meto quando saber que posso tirar. Exatamente. Não estou a cair. Mas ainda não está live. Não está live. Não está live. Está na testnet apenas. Foi a dificuldade. E já que estás a falar da Ethereum, por acaso, aconteceu uma cena interessante. É que a moeda de testnet do Goerle. O Goerle. O nome da testnet da Ethereum. Tipo, basicamente, há falta dessa moeda. E então, cria-se uma... Um mercado. O mercado. Cria-se um mercado, basicamente, paralelo. E já valia, tipo, mais de um dólar. É ridículo. Tipo, é uma cena de testnet. Estás a ver? Mas, pá, realmente havia a mesma falta daquilo. Então, o pessoal criou um mercado e fez ordem daquilo. Ainda foi pior. Mas, pá. Foi mais fácil. Foi mais fácil do que simplesmente criar novas moedas de testnet. E, pá. O que é que é que é que é que é que é a testnet nova? Exato. Aquilo. É ridículo. Não é possível minerar. Epá, não. Aquilo é tipo uma faucet, não é? Que tu vais lá buscar. Mas, pronto. Pois, é isso. Tipo, aquilo simplesmente existe. Exato. Exato. Mas é que, repara, para certos contratos precisas de muito, se estás a ver. Para testar contratos precisas de muita etéria, às vezes. Sim. E, então, é o que é. É giro. Por acaso. E eu estou a dizer isto porque me desaconteceu na Real Fibra. Nós precisamos de dar coisas e, tipo, tivemos de, pá, agora de esperar um bocado. Juntar vários endereços de pedir ao pessoal. Não, não comprámos, mas... Olha, quem tiver a etéria agora é ali, por favor, comando para este endereço. E, pronto. Tiveram que fazer uma vaquinha para... É, uma vaquinha interna para... Para testar contratos. Para testar contratos. É o que é. Muito giro. Por acaso, eu lembro-me de ler... Cenas de blockchain com a outra malta, eu não percebo. Eu lembro-me de ler que no Bitcoin, no início, as testnets começavam a ter valor e tinham que fazer fork da testnet para uma nova testnet, quando tivesse valor. Não. Também acontecia. Isso, provavelmente, pela mesma razão. Sim, entretanto, já deve ter morrido tudo, mas já é giro uma testnet passar a ter valor. Não é suposto. Sim, exato. Não é suposto. Por exemplo, não é suposto, entre mais ou menos. Não é suposto. Não é suposto, mas pronto. Não é suposto, mas acontece. Mas acontece. Portanto, pá, quem tiver... Faça um ordem, faça um ordem de uma das testnets e depois venda-me-nos todos. Mina. 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 Mina, staking, whatever. É, Kiko, tu tens uns ASICs de Bitcoin. Mina faz um ataque à rede de Bitcoin e mina a rede toda. Depois vendes os tokens. Não, mas já minei alguns testnet. Alguns blocos de testnet. Moner. Não, não, de Bitcoin. Boa, Kiko. Por acaso, nos testes que fiz em Moner também minerava na testnet. Mais simples do que estar à espera, do que estar à procura de falsetes. E por falar em testnets, sabiam que a Solana esteve em baixo 20 horas? Mas isso é pior que uma testnet. Que nome a testnet? Nem a testnet está em baixo 20 horas. Pois, exato. É isso. Acho que nem a testnet Bitcoin está em baixo tanto tempo. É verdade. Ou tantas vezes. À partida, se a testnet Bitcoin estiver em baixo, é só ligar um CPU, não é? Para minerar uns blocos. Enfim. No caso de Solana, se estiverem em baixo, têm que ir para o Discord. Para perceber qual é o problema e reunirem consenso. Como é que é? Resolveram a ficha, sim. Sim. Não tenho aqui muito a acrescentar. Basicamente, a Solana esteve em baixo 20 horas. Uma coisa que é suposto funcionar sem downtime. É só estúpido. E estavam aqui a comentar que o consenso de Solana funciona on-chain, que eu também não sabia. Ah, sim. Algumas vossas. E que o TPS anunciado de Solana é... 90% é transações dos nós. Validadores. É transações entre validadores. Ou seja, em vez de ser 4 mil, que é o que eles anunciam, o TPS mais honesto seria 400 TPS. Transações por segundo. Sim. O que não deixa de ser elevado para Bitcoin, pelo menos. Não sei como é que é em ETH. Não diria que é umas... Não, é tipo 20 ou 50. É, 20. Se agora, talvez umas 30, 40. Pronto. Pronto. Epá, mas olha, vale mais de 30 TPS, transações por segundo lá na Ethereum. Não pararam. Do que 400. Mas depois este está a 20 horas, espera. Que nódula, sinceramente. Lá está, eu não sabia que o consenso deles funcionava on-chain. Também me parece um bocado esquisito. Mas, lá está, não conheço o protocolo. Vou-me abastecer de comentar essa parte. Mas a parte engraçada é como funciona on-chain. Quando a rede vai abaixo, não há forma de a voltar a meter em cima. Porque não há transações on-chain para meter em cima. Então, o pessoal diz que vai para o Discord reunir-se para arranjar consenso e voltar a meter a renda em cima. Entretanto, já há propostas para ligar um número de telemóvel ou não, que é para quando existirem problemas, poderem mandar SMS uns aos outros. Eu sei que era para mandar uma SMS ao admin. Para o admin. Ando lá, que isto tem mais. Epá, lá está. Para uma solução que se quer assim, Enterprise, é muito bom. É para fazer uma base de dados, caralho. É isso. Eu diria, por uma solução qualquer, é muito esquisito. Mas pronto. É muito estranho, mano. Isso eu também estou sem perceber de acordo. E é muito estranho ainda ter valor. Sim, o mercado não cresceu. Sim. Se calhar o mercado não cai porque ainda está tudo preso na FTX. Como ninguém está a usar a rede, ninguém se apercebeu que aquilo foi abaixo sequer. Sim. Está em baixo, já pronto. Tu queres. Estão usando o Twitter também em baixo. Também não estou a usar. Tenho só aqui mais uma coisa nos apontamentos, que esquecem-me de falar ao bocadinho quando falámos de Ethereum. Parece que desde que passámos de Ethereum para Proof of Stake, 59% dos blocos foram minerados por validadores OFAC Compliance. Compliance. Sim. Não vos parece um bocadinho alto? O número não era maior até, porque o torrado ao caixa andava a ser bloqueado. Tentado a diminuir. Neste momento já são 42% das transações diárias, são OFAC Compliance. Logo a sair a margem ficou tipo 70%, não é? Pronto, era isso que eu queria dizer. Ok, ok, ok. Então pronto, olha. É um mercado a regular. Um mercado a regular-se. Parece, pelo menos. Não sei. Isto dizendo nós que o mercado quer é mais validadores, não OFAC Compliance. Exatamente, exatamente. Sim, parece que o mercado, ou a rede, pelo menos está a querer dizer. O mercado. Por agora. Acho que nunca é saber muito. Por agora, sim. Epá, enquanto os não OFAC Compliance puderem passar a blocos, a partir da Tafis, porque as transações que não passarem nos blocos passam nos outros, se eles começarem a censurar a outra parte da rede, vai ser agir de ver. Esperemos que não chegue lá, mas... Sim, esperemos que seja esta a tendência e que continuem a aumentar os não compliant e que, opá, sendo assim, também bloquear não resolve nada. É irrelevante. Enquanto, pá, os que bloqueiam não fossem menos de metade, pelo menos. Aí é que é um problema. Verdade. Ok, mas Carlos... Se quiseres ir nessa onda, também podes falar dos Ordinals, que é tipo... Exatamente. Já não há uma solicitação nenhuma de Ordinals no BTC, o mercado está-se a regular, ou pelo menos como eu estava à espera, para... Ok, isto existe, mas é estúpido, a malta não vai utilizar. Mas tu achas que é nesse sentido que vai acontecer? Na melhor ótica é isso que está a acontecer, ou seja, por isso é que já não há Ordinals na rede. Ok. Ah, mas tipo, verdadeiramente residual. A mempool já limpou. Mas não achas que vai evoluir? Há um outro bloco grande, mas há poucos. Mas imagina, eu acho que é difícil a gente fazer os julgamentos já. Eu acho que... Ainda é cedo, tudo bem. Ainda é cedo, é só isso, ainda é cedo. Tudo bem, tudo bem. Sim. Vamos ver quando houver um bull run, o que é que acontece? Acho que já houve uma coleção da Yuga Labs nos Ordinals. Interessante. A Yuga Labs, para quem não sabe, é a empresa que criou os board apes, os maquequinhos. E já havia uma cena de fazer burn ao macaco e fazer... O teleburn, não chegámos a falar disso depois. O que é que está a dizer? É verdade, parece que houve uma tendência de queimar NFTs noutras redes para fazer mint e bitcoin. Mas é isso que eu... Esse é o meu ponto. Ainda não sabemos se isso vai... Isso é uma pequena tendência para redes manhosas. Mas, por exemplo, para Ethereum, pá... Não sei se vai controlar... Já fizeram uns apes, por exemplo. Está bem. Mas quais apes? Quais apes? Os board apes? Sim, sim. Os vistos de tipo algum, meia dúzia, já fizeram isso. Não, está bem. Ok, mas não foi a coleção mesmo, não foi a... Não foi toda a cena. Sim, claro. Não foi os garros individuais que... Foram utilizadores, sim. Olha, vou passar o NFT para bitcoin e pronto. É uma forma de queimar de um lado e minerar do outro. Choro, choro. À partida, o valor deve ter passado entre redes, mas... Vai haver assim um mercado para estas cenas. Certo. Mas vamos ver, não é? Se calhar num bull run pode haver uma estupidez qualquer, não é? Tipo uns cripto-bitcoins, kitis, whatever. Como é que essa malta, já agora, em termos técnicos, como é que essa malta faz isso e garante que é o dono do mesmo NFT? Ou seja, que é o mesmo dono do NFT nas duas redes? Não, não pesquisei o suficiente. Não faz burn ao do Ethereum, não é? Ele desaparece. Sim. Pronto. E nisto faz, mint a um novo do lado do bitcoin. Certo, mas não tens a garantia de que é a mesma pessoa a fazê-lo. Tens que se mintares do lado do bitcoin e quando fizeres burn metes lá a referência ao lado do bitcoin. Ou sumir, não sei. Só quem tem um board ape é que consegue fazer isso, não é? Tu se não tiveres um board ape podes mintar um board ape do lado do bitcoin, mas não destruíste o original. Tudo bem, mas imagina que eu apanho um gajo qualquer que destruiu um board ape no ATH e crio eu um board ape no Ordinal. Tens que ser mais rápido que ele, sim. Certo. Não necessário. Ótimo, não temos que informação. Pois é isso, não sei como é que funciona tecnicamente. É isso que eu estou a tentar perguntar. Sim, mas deve ser um contrato. Sim, mas é um contrato tradicional. Não há ideia mesmo. Vocês estão cheios de NFTs. Passem um dos vossos NFTs para bitcoin, só saber para perceber como é que isto funciona. De qualquer forma, o que eu percebi com o que o Riclus disse há pouco, que já não haver muitas transações de Ordinal do bitcoin, é que Kiko está na altura perfeita de meteres o Ninja das Caldas na rede. É mesmo agora. É isso mesmo. Agora. Aquela outra notada que faltava. Isso era tipo um marco do CryptoCafé, se o Kiko metesse o Ninja das Caldas na Ordinal. Vamos tratar disso, pessoal. Por esta semana, o episódio acho que fica por aqui. Vamos tratar de meter o Ninja das Caldas. É agora. Estamos embora. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Tenho aqui só os eventos. Não havia mais qualquer coisa a falar. Estou tendo a pensar. Pensa enquanto eu digo os eventos. Dia 16 a dia 18 de março vai existir o ETH Porto em março. No Porto, como é evidente. Eles aceitam o Crypto Moedas. Portanto, inscrevam-se. Dia 23 a 25 de junho existe a Monarucon, em Praga. Já não existe bilhetes BIP. Existem 260 bilhetes normais. Portanto, se quiserem ir, aprecem-se. E eu vejo-vos lá. E para encontros mais casuais. Vou deixar um link nas notas. onde existem vários encontros, em Lisboa, Porto, onde o pessoal se costuma encontrar para copos e cenas assim. De qualquer forma, se tiverem algum evento e quiserem que nós anunciemos cá, mandem-nos um e-mail. Para geral. Criptocafé.pt. Temos todo o gosto em anunciar. Que eu soube que a semana passada existiu um evento em Coimbra. Ninguém me disse nada. Portanto, não fui. E é isso. Lembras-te de alguma coisa, Rígulas? Não. Lembrei-me de qualquer coisa ainda agora, mas pronto. Já não me lembro. Esqueço. E com isto... Mas olha, se calhar na cena dos eventos, hoje houve um evento em Lisboa que era a RegTech da Portugal Fintech. Teve lá várias startups de web3 também, ou seja, relacionadas com blockchain e criptomoedas. Ok. E aparentemente foi engraçado. Tivemos membros da Luso lá a assistir, não propriamente a apresentar. E aparentemente aquilo até teve apresentações engraçadas e várias ideias que estão lá a surgir. Algo nem específico? Opa, nada em específico. Simplesmente várias empresas na área de KYC, de verificação dos clientes, de... Compliance. Simplesmente análises, sim. Depois outras também mesmo na área de... Até stablecoins. Está lá uma empresa que tem uma stablecoin europeia também. Coisas assim do género. Várias empresas... Lá está, várias empresas ligadas à identidade em web3. Está lá o WorldCoin. O WorldCoin. Não, não. Está lá o Alaydi, que nós já tivemos aqui no podcast, por exemplo. Sim. Enfim. Giro. Era o que eu estava a dizer. Existem muitos eventos. Nós, como é evidente, não os conhecemos todos, mas podem nos dar a conhecer o que nós partilhamos. E quanto mais o pessoal estiver a... estiver a ciente de eles existirem, mais o pessoal vai participar. E até nós. Nós estarámos participantes. Oh yeah. Como sabem, vamos estar no ETH Port. Portanto, apareçam lá. Comparem o bilhete e vão ter connosco. Vamos estar a fazer uma olágua. 16 de 18 de Março. Exatamente. Então, por esta semana é tudo. E voltamos a falar para a semana. Tchau, tchau. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter. em CryptoCafé.pt e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.